Vamos começar então, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre exportação e importação, um assunto muito importante que muitos empreendedores têm dúvidas de como funciona o passo a passo desse processo. Estou aqui juntamente com o Marco, que vai falar, vai explanar para nós sobre esse assunto da exportação e importação. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba. Estarei conduzindo com vocês este momento, esta webinar, como eu disse, com um assunto de bastante relevância para os empreendedores. Marco, seja muito bem-vindo em nome da nossa diretoria, do nosso presidente, Sr. Sérgio Reza. Agradeço a nossa parceria, você que faz assessoria e consultoria em gestão empresarial. Agradeço por este webinar, por este momento e está com você exportação e importação, o passo a passo. Queria que você explicasse para nós como que funciona o objetivo desse processo, quais são as fases e também como que funciona todo esse programa. Boa tarde a todos. Obrigado, Larissa. Vamos começar falando sobre a exportação. Na exportação, primeiro, antes de iniciar, queria agradecer a Associação Comercial por esse espaço, para podermos apresentar esse tema, esse assunto. Vamos falar de tópicos da exportação e da importação, como funciona o passo a passo desses dois processos ligados ao comércio exterior brasileiro. Começando pela exportação, falamos sobre as fases do projeto de exportação. São quatro fases fundamentais. Primeiro, é claro, é você definir o seu produto, você ter o seu produto. Segundo, definir o seu mercado, o mercado que você pretende atingir ou os mercados a serem atingidos. Em terceiro lugar, verificar as exigências dos possíveis importadores para adequar o seu produto ou verificar se o seu produto está adequado para atender essas exigências ou não. Em quarto lugar, a verificação das restrições impostas pelos países importadores, muitos deles com medidas protecionistas para proteger o seu próprio mercado. Estabelecidas essas fases fundamentais, vamos trabalhar um pouquinho nas razões que levariam o exportador, levariam você, que tem um produto de qualidade para atender o mercado internacional, que levaria você a exportar. Em primeiro lugar, vamos falar da política econômica nacional. Alguma exigência ou alguma abertura da política econômica nacional permite uma abertura de mercados mais facilitada através de acordos comerciais, onde você possa colocar o seu produto a custos mínimos, sem pagar imposto de importação. Por exemplo, se nós tivermos um acordo de livre comércio, como é o Mercosul. Segundo lugar, podemos falar da sua intenção de ter lucro com vendas externas, prevenir contra eventuais oscilações no mercado interno, a sazonalidade, reduzir riscos com isso para o empresário. A implantação de uma marca internacional pode ser o seu desejo, levar o seu produto para fora do país. O atendimento à necessidade ou algum interesse específico do país importador que você identifique. O surgimento de novos clientes, novos mercados que lhe procurem, eventualmente no Brasil. Desenvolvimento de novos produtos para que você consiga atingir o mercado internacional e com isso você atingir padrões, níveis superiores em termos de padrões de qualidade para o seu produto. Então essas são algumas das razões que levariam você a decidir pela exportação. A tomada de decisão de exportar envolve algumas perguntas. Por exemplo, a empresa está preparada para aumentar a sua produção ou promover melhorias na qualidade do produto a ser exportado? Essa empresa é capaz de entregar o produto, a sua empresa é capaz de entregar o produto no prazo solicitado? Lembre, não adianta você exportar com sucesso 99 vezes e na centésima vez você falhar. Certamente você vai perder esse cliente. Você vai perder essa exportação, você vai perder essa fonte de renda. Que alterações motivadas por clima, diferenças culturais, normas técnicas ou algum outro aspecto vão ser necessárias você introduzir ou cuidar para que seu produto atenda ao mercado-alvo? Por exemplo, no Oriente Médio, você tem o problema do aspecto religioso. Muitas vezes você não pode, por exemplo, se você exporta carne, você não pode abater um animal sem que eles façam a aprovação do seu frigorífico. Eles precisam ter o conhecimento de onde é feito o abate, como é feito o abate, para onde ocorre o sangue, etc. Então tudo isso tem que ser olhado quando você pretende exportar o produto para aquele determinado mercado. Outra pergunta que você vai fazer a você próprio, o preço do produto que você chegou, nós vamos aprender a formar o preço de exportação, esse preço de produto atende para você? É viável para você ou não? Os benefícios esperados com essa exportação compensam os custos ou os recursos da empresa que serão melhor utilizados no desenvolvimento do negócio, eventualmente voltados para o mercado interno? É superior o ganho se você passar a vender uma parcela do seu produto para o mercado externo? Não seria melhor, talvez, você conseguir ou tentar desenvolver mais novos clientes no mercado interno? Também é outra pergunta que precisa fazer. Eu disse lá na primeira fase da exportação que você tem que definir o seu produto, e se o produto atende as exigências dos possíveis importadores, se atende as restrições impostas pelos países importadores. Então aqui aparecem novas imposições também quando você vai decidir o que exportar, qual produto você vai exportar. Você precisa verificar se o produto atende as necessidades do mercado eventualmente importador, verificar se o produto atende as necessidades técnicas específicas desse mercado importador, do próprio país importador, verificar se o produto apresenta vantagens para o mercado-alvo, ser é viável para esse mercado que você pretende atingir, verificar se o produto é compatível com o clima, se não fere sentimentos religiosos, como eu comentei há pouco, ou não contraria hábitos locais, verificar se o sistema de pesos e medidas utilizados nesse país, ele atende, aliás, o sistema de pesos e medidas utilizados para definir o seu produto lá no seu catálogo, ele atende as exigências do sistema de pesos e medidas do mercado a ser atingido, é o mesmo sistema de pesos e medidas, confirmar se o idioma utilizado na embalagem do produto é o do mercado local, ou se o produto poderá ser comercializado com rótulo em português, ou pelo menos, se o rótulo deve estar na língua inglesa, que seria uma língua internacionalmente considerada para praticamente todos os países, verificar se a embalagem é apropriada para o trânsito até a fronteira do país e no seu interior até a chegada ao destino. Lembra que quando você está exportando isso para um mercado longínquo, esse produto vai ser manipulado diversas vezes, então é preciso definir bem a embalagem que vai ser feita, essa mercadoria vai dentro de um container, muito bem, mas esse container vai ser movimentado por máquinas no porto para o embarque e no porto de destino para desembarque, então essa mercadoria precisa estar bem travada dentro do container para que não se movimente, não se deteriore, não haja risco de dano. Em termos do mercado, para quem exportar? Eu preciso me perguntar quem são os meus concorrentes no mercado-alvo? Como funciona o sistema cambial no país importador? Esse país importador tem a economia fechada e mercado fortemente protegido? Ou não? Ou a economia é liberal? Então, são essas três perguntinhas que precisam ser feitas quando você vai definir o seu mercado, o mercado que você quer atingir. Então, nós demos uma passada olhando as razões para exportar, a decisão de exportar, o que exportar e para quem exportar, nós demos uma passada naquelas quatro fases iniciais do projeto de exportação. Definir o seu produto, definir o mercado, verificar as exigências dos possíveis importadores e verificar as exigências legais impostas pelos países importadores. Feita essa análise estratégica inicial, aí a gente vai partir um pouco mais para o lado operacional. Vamos falar dos tipos de exportação. A exportação pode ser direta ou indireta. Direta, se a própria empresa produtora daquele determinado produto é quem vai faturar a mercadoria para o importador no mercado-alvo. Ou seja, você não vai precisar usar nenhuma outra empresa intermediária. E na exportação indireta, você pode fazer isso através de empresas comerciais exportadoras, trading companies ou empresas do ramo. Na operacionalização da exportação, nós temos o sistema SISCOMEX, Sistema Integrado de Comércio Exterior, que na exportação foi implantado em janeiro de 1992. O SISCOMEX para exportação permite os seguintes registros. O registro de exportação, o RE, o registro de venda, o RV, a solicitação de despacho, o SD, e o registro de operações de crédito, o RC. São quatro registros que o sistema SISCOMEX fornece para o exportador. Ou o seu representante, normalmente o despachante é quem cuida disso. Em termos de promoção comercial, vamos abordar três aspectos. A marca do exportador, a pesquisa de mercado e feiras e exposições. Em termos da marca do exportador, é extremamente importante que o exportador registre a sua marca antes de lançar seu produto em um determinado mercado, em um determinado país, em uma determinada região, pois estará se protegendo de práticas desleais que poderiam lhe causar prejuízos quando, eventualmente, um terceiro mais esperto registra a sua marca no país, patenteia a sua marca no seu país, e quando você for realizar, colocar o seu produto naquele determinado país, você vai ter que pagar royalties a esse, que foi mais esperto que você. Então, preocupar-se em fixar a sua marca no mercado que você vai atingir. Pesquisa de mercado. Para obtenção de êxito no mercado internacional, a pesquisa de mercado assume um papel fundamental. E aí, algumas ações estatais nos protegem, nos permitem um bom apoio do Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, quando tinha, desde a década de 90, no final da década de 90, o Brasil TradeNet. Feiras e exposições, no Brasil e no exterior. O objetivo de uma feira, logicamente, é atingir, atingir a participação numa feira e você atingir um mercado importante para os seus produtos. Esses nossos produtos têm condições de atender às exigências desse mercado internacional? Temos capacidade produtiva para fazer frente à demanda com fornecimento contínuo? Lembra lá que eu falei, brincando, que 99 vezes não adianta você exportar corretamente, dentro do prazo e da qualidade, exigidas, contratadas, e na centésima vez você falhar. Você pode perder o seu cliente por causa dessa única vez que você falhou, que você errou. Quais devem ser nossos objetivos específicos com a participação numa feira? Essa é a melhor feira para a empresa participar? Qual vai ser o custo da minha participação? E se participarmos, os resultados serão compensadores? Ou seja, participar de uma feira internacional, ela exige custo, não estamos falando dessa fase atual de pandemia, onde as viagens estão bloqueadas, as feiras internacionais estão praticamente suspensas, mas estamos falando de uma situação normal. E na situação normal, eu participei pessoalmente de diversas feiras internacionais, o custo é muito elevado. Então, precisa você escolher corretamente a feira que você quer participar, aquela que se ajuste melhor aos seus propósitos, está certo? Alguns fatores que contribuem para a aceitação do produto, falamos na aceitação do produto no mercado que a gente pretende atingir, e alguns fatores importantes, três fatores importantes a gente pode enumerar. O preço, a embalagem e a assistência técnica. Em relação ao preço, o preço de exportação não deverá estar nunca acima do preço praticado no mercado-alvo, senão você pode ser acusado de dumping, que é vender o mercado para vender no mercado internacional a um preço inferior ao preço praticado naquele mercado. A embalagem. A embalagem deve tanto servir para proteger o produto, como para torná-lo atraente para os consumidores. Então, existem especialistas, designers de embalagem que trabalham, ganham muito dinheiro com isso. Assistência técnica. É muito importante que o mercado-alvo que você pretenda atingir, ele tenha capacidade de prestar assistência técnica ao seu produto. Ou através de uma subsidiária sua, ou através de um representante seu, ou através de algum acordo de assistência técnica que você tenha com alguma empresa especializada. Então, esses são os três fatores que contribuem para a aceitação do produto, preço, embalagem e assistência técnica. É importante trabalhar esses três aspectos, esses três fatores. A seguir, já na parte mais operacional, nós vamos falar de uma coisa chamada nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias. Esse é um item muito importante, que muitas vezes, quando você vai nacionalizar a mercadoria no país importador, você pode esbarrar na fiscalização em cima de uma classificação fiscal inadequada àquele produto. Então, essa classificação fiscal é um número com oito dígitos, onde os seis primeiros dígitos correspondem ao que a gente chama de sistema harmonizado. É um sistema que vale para praticamente todos os países no mundo. Então, esses seis dígitos são comuns a todos os países. E os dois últimos dígitos são específicos ao mercado brasileiro, ao comércio exterior brasileiro. E, desde a criação do Mercosul, já na década de 90, estabeleceu-se a nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, como o responsável para caracterizar esses dois últimos dígitos da classificação fiscal de mercadoria para os países membros do Mercosul. Então, os oito dígitos, seis, pertencem ao sistema harmonizado, comuns a todos os países, e dois são específicos dos países do Mercosul, os dois últimos dígitos. Os incoterms. Os incoterms são os termos ou condições de venda, o International and Commercial Terms. A importância desse incoterm reside na determinação precisa do momento da transferência das obrigações do exportador para o importador. Então, o incoterm, ele define regras para exportadores e importadores. Isso não define regras para o transportador internacional. Ele é utilizado nos contratos de compra e venda, nos contratos de transporte internacional, mas eles são definidos entre exportador e importador. Aqui na exportação, vamos só citar o FOB, o CFR, custo e frete, e o CIF, que é quando o exportador entrega a mercadoria no destino, no país importador, dentro de sua total responsabilidade. O FOB, ou free on board, é a mercadoria sendo entregue livre e desembaraçada para exportação a bordo do navio. Isso no país exportador, no país de origem. O custo e frete, o exportador assume todos os custos e riscos até o país, riscos não, desculpe, assume todos os custos até o país importador, sendo que o seguro contrata o frete internacional, mas o seguro internacional não fica sob sua responsabilidade, do exportador. O seguro internacional terá que ser contratado pelo importador, se ele assim o desejar. E é importante que deseje, porque é muito arriscado, não vale a pena você deixar de segurar a sua mercadoria, fazer esse tipo de economia, e correr risco de um acidente, alguma coisa que estrague o seu produto. E o custo seguro e frete, o CIF, Cost Insurance and Freight, aí sim, o exportador é responsável por todos os custos e riscos até a entrega da mercadoria ao importador. Formação do preço de exportação. Como é que a gente forma o preço para exportação? A gente trabalha a partir do preço de venda no mercado interno. O preço de venda no mercado interno, ele tem vários tributos, como IPI, PIS, COFINS, ICMS, praticados no mercado interno, tem despesas específicas incluídas no preço para o mercado interno. Então nós vamos abater, retirar, diminuir do preço de venda no mercado interno esses tributos e despesas específicas para o mercado interno. E vamos acrescentar aqueles custos específicos para você exportar a sua mercadoria. Como, por exemplo, os custos para uma embalagem especial, falamos há pouco sobre isso, a importância da embalagem, o transporte seguro internos até o porto de embarque e eventuais despesas consulares quando existirem, comissão de agente, enfim, despesas financeiras gerais e a margem de lucro esperada. Então, a partir do decréscimo das despesas havidas com o mercado interno e o acréscimo das despesas havidas para exportação do produto, específicas para exportação do produto, você tem um preço de venda no mercado externo. Aí, nesse momento, você vai verificar se esse preço de exportação que você definiu, ele vai remunerar a sua venda do produto para o mercado externo. É hora de verificar o preço dos produtos, dos concorrentes naquele mercado, para que se defina um preço real a ser estabelecido para o produto a ser exportado para aquele determinado mercado, que permita uma razoável margem de lucro e que não inviabilize o negócio. Se você chegar a um preço, a conclusão de que o preço de exportação é um preço de tal ordem que não viabiliza o seu negócio, essa exportação não deve ser viável para você. Ok? Você deve fugir disso e partir para um outro mercado, uma outra situação, enfim. Os documentos na exportação. Temos documentos comerciais, documentos de transporte e documentos fiscais. Vamos tratar dos documentos comerciais inicialmente. São eles. A fatura pro forma, a fatura comercial, o packing list, ou romaneio, em português, e o certificado de origem. A fatura pro forma é o primeiro documento emitido pelo exportador após as primeiras trocas de informações entre o exportador e o importador. Essa fatura pro forma ela terá que ser analisada e aprovada pelo importador que vai devolver uma via devidamente assinada por ele, caracterizando que as condições adestabelecidas estão aceitas. A fatura comercial. Esse é um documento emitido também pelo exportador para formalizar a transferência de propriedade da mercadoria do exportador para o importador. O exportador deverá carimbar e apor sua assinatura nessa fatura comercial fazendo outras anotações que julgar convenientes e necessárias. e é importante que o importador para isso forneça as informações que deseja ou não que sejam incluídas na fatura comercial. Isso é um aspecto muito importante. O romaneio é um documento emitido pelo exportador nos casos em que o embarque compreende mais de um volume contendo a relação dos volumes com a descrição do conteúdo de cada um sendo sua principal função auxiliar o importador na chegada da mercadoria facilitando a conferência e o desembaraço aduaneiro. Usualmente o romaneio indica para cada volume além do conteúdo o número as marcas os pesos bruto e líquido a data de emissão enfim essas informações básicas e fundamentais que caracterizem os itens que estejam no romaneio no packing list. O certificado de origem é uma declaração formal que a mercadoria objeto daquela exportação é originária daquele determinado país. geralmente o certificado de origem tem por finalidade atender a exigência de acordos comerciais firmados entre o país do exportador e o país do importador. Por exemplo as vendas aqui para o Mercosul para a Argentina para o Uruguai por exemplo elas todas exigem do exportador brasileiro o certificado de origem para usufruir da isenção do imposto de importação que é uma característica de uma área de livre comércio que é uma característica do Mercosul. Na preparação da mercadoria para o embarque você após ter já feito essa negociação e acertado todos os seus ponteiros com o importador você vai tomar as providências para realizar a sua exportação. Então você vai preparar a quantidade de mercadoria solicitada pelo importador examinar a qualidade e uniformidade desse lote que você vai exportar marcar e numerar os volumes lembram lá do romaneio do packing list preparar a relação desses volumes quer dizer preparar o romaneio ou o packing list Então estando essa mercadoria pronta para o embarque vamos embarcar para embarcar nós precisamos contratar o frete a contratação desse frete é mediante um contato do exportador com uma companhia de transporte internacional seja via marítima seja importação via aérea caso seja essa atribuição sob sua responsabilidade lembra que lá no FOB no free on board ele só coloca a mercadoria dentro do navio livre e desembaraçada para exportação mas esse navio quem contrata é o importador ok então nessa para caracterizar quem vai fazer a contratação do frete internacional é necessário e fundamental a análise do incoterm da operação ok e o exportador deve fornecer todos os dados referentes ao transportador internacional todos os dados referentes aos volumes a serem embarcados tais como dimensões peso conteúdo tipo de embalagem de modo a possibilitar que essa empresa transportadora possa fazer a reserva de praça que nada mais é do que reservar o espaço necessário para a carga ser embarcada certo muitas vezes o volume é importante é uma carga de peso leve porém ocupando um volume muito grande aí eu cito algodão por exemplo fardo de algodão é levíssimo e tem peso muito ocupa um volume um espaço muito grande dentro da embarcação a contratação do seguro dependendo dos incotermes das condições de venda e de acordo com do que diz a cláusula do incoterm a contratação do seguro poderá ficar por conta do exportador agindo ele em seu próprio nome cá no caso do CIF por exemplo ou agindo em nome do importador no caso do custo e frete no caso do FOB ok o exportador providencia o seguro desde que solicitado pelo importador mas quem paga é o importador a contratação de câmbio a contratação de câmbio é a operação pela qual o exportador vende a um banco autorizado a operar em câmbio as divisas resultantes do negócio efetuado participam como parte contratante o exportador como vendedor da moeda estrangeira e o banco como comprador dessas divisas essa é uma fase importantíssima da operação pode ser considerada praticamente como uma segunda venda a venda da moeda estrangeira é tão importante como a própria mercadoria exportada e é nesse momento que eventualmente o exportador vai se habilitar o financiamento para o capital de giro do negócio do seu negócio no comércio exterior daquela exportação você pode fazer um ACC que é um adiantamento ao contrato de câmbio é uma coisa mais específica de prática cambial é teoria de prática cambial mas a gente só dá uma palinha aqui para vocês do adiantamento sobre o contrato de câmbio documentos de transporte são conhecimento de embarque que é um documento emitido pelo transportador internacional ou pelo seu agente e representa o contrato de transporte serve também como recibo da mercadoria entregue para transporte podendo ainda constituir prova de embarque da mercadoria vocês vão ver mais adiante que é importante para efeito de pagamento de uma carta de crédito por exemplo que o banco tenha uma confirmação de que a mercadoria foi efetivamente embarcada os conhecimentos de embarque no transporte internacional marítimo e aéreo são no marítimo o BL o Bill of Lading e no no aéreo o Airway Bill ou AWB ok esses são os documentos de transporte normais de uma de uma operação de comércio exterior entre países de continentes diferentes nos documentos fiscais nós damos realça que é o registro de exportação do qual nós falamos lá é o primeiro documento emitido pelo sistema Syscomex na exportação e esse registro de exportação conhecido como RE é o conjunto de informações comerciais financeiras cambiais fiscais que caracterizam a operação de exportação da mercadoria e definem o seu enquadramento esse RE presta as informações necessárias ao exame da mercadoria lá no país importador por exemplo e inicia desculpe no país importador não lá no país exportador e inicia o processo de despacho aduaneiro de exportação quando o fiscal da alfândega local poderá vir a examinar detidamente essa carga e aí sim isso precisa estar perfeitamente documentado para que ele possa fazer a sua verificação o RE é um documento interno do país exportador ele não acompanha a mercadoria ao exterior outro documento fiscal que vale a pena mencionar é a nota fiscal que é um documento que deverá acompanhar a mercadoria desde o estabelecimento do exportador até o embarque do produto para o exterior assim como o RE a nota fiscal não acompanha a mercadoria no exterior mas apenas em seu trânsito interno em território nacional certo? Bom vimos os documentos de exportação vamos falar das modalidades de pagamento vamos falar aqui na exportação e depois lá na importação vamos falar um pouquinho também modalidades de pagamento são o pagamento antecipado a cobrança bancária ou documentária a remessa sem saque e a carta de crédito no pagamento antecipado existe o risco de haver o pagamento antecipado pelo importador e o exportador por algum motivo não puder embarcar a mercadoria então existe aí um risco para o importador no caso da 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 cobrança bancária a mercadoria ela é ela é embarcada e a cobrança é enviada via banco e o a cobrança e os documentos né o conhecimento de embarque os documentos fatura comercial tudo enviado via banco e o importador precisará retirar comprovar o pagamento do transporte internacional e para poder retirar esses documentos no banco e fazer a sua a sua efetivar né concretizar a sua nacionalização de mercadoria na remessa sem saque é o mesmo que a cobrança bancária praticamente mas é sem banco é uma cobrança sem banco é uma cobrança direta do exportador para o importador e nesse caso os documentos são enviados documentos da operação são enviados diretamente do exportador para o importador para resolver o impasse do risco o risco para o exportador e risco para o importador instituiu-se a carta de crédito na carta de crédito você tem segurança total ao exportador de receber a mercadoria porque o o exportador vendeu as divisas referentes àquela exportação para um banco autorizado a operar com crédito e esse banco então vai ser o responsável por fazer o pagamento ao exportador depois de concretizada essa operação ok outro aspecto muito importante que a gente deve ressaltar é a importância na negociação internacional que o o empresário brasileiro ele tenha ou seu representante tenha um conhecimento pleno dos costumes de outros países por exemplo você vai fazer uma uma negociação com o Japão com a China com a Alemanha com os Estados Unidos você precisa conhecer as características negociais e comportamentais de cada um desses desses povos para que você não incorra em falhas em erros por exemplo quando as conversas se iniciam as propostas iniciais elas são moderadas ou elas são incisivas a apresentação das questões é feita uma a uma ou é de forma global as apresentações pessoais são mais informais como nos países latinos ou são mais formais como nos países asiáticos o tratamento das divergências ela é bem argumentativa ou não as concessões são lentas ou elas são rápidas o o o negociante com quem você está acertando essa operação ele vai te é é anuir aos seus argumentos rapidamente e conceder e estabelecer as concessões que você solicita muito rapidamente ou mais lentamente então essas são características comportamentais que devem ser de conhecimento do negociador brasileiro então são características que eu chamo de culturais de outros povos é importantíssimo que você para ir negociar você seja esteja sendo conhecedor dessas características o perfil do brasileiro no mundo dos negócios ele é um pouco meio mais a antiga hoje as coisas estão mudando um pouquinho mas o brasileiro ainda é visto um pouco em determinados países como aquele que não respeita horários sempre se atrasa demora nas respostas não cumpre o prometido e é extremamente informal nos países asiáticos por exemplo você não cumprimenta o seu o seu negociador na mesa com um com um aperto de mão com uma reverência apenas com uma reverência então você precisa conhecer todos esses aspectos entende para que você seja bem sucedido na sua na sua mesa de negociação tá a apresentação pessoal da empresa de seus produtos cartões de visita catálogos sempre na língua do país visitado ou no máximo ou no mínimo né melhor dizendo em inglês que é uma língua praticamente universal no mundo dos negócios tá então esses aspectos culturais são importantíssimos para o sucesso da negociação nós não podemos terminar de falar sobre exportação sem dar uma fazer uma alusão a exportação simplificada exportação simplificada ela utiliza um documento chamada declaração simplificada de exportação o DSE que é um documento eletrônico emitido pelo exportador pelo seu representante em um terminal conectado ao Syscomex ela pode ser emitida pelos correios no caso de remessa postal internacional esse sistema é conhecido como exporta fácil ou emitida por uma empresa de transporte internacional expresso existem várias oferecendo aí uma logística mais simplificada para essas exportações essas exportações feitas através do DSE elas tem um limite até 50 mil dólares valor de 50 mil dólares ou equivalente a outras moedas e existe uma frequência máxima semanal para que o exportador faça os seus produtos não vai querer ir diariamente aos correios fazer uma exportação porque você não vai conseguir o exporta fácil ele está disponível em 200 países com quem o Brasil possui convênio no comércio internacional hoje dia 8 de setembro os correios encontram-se em greve ainda mas você pode utilizar as empresas de transporte internacional expresso enfim como estratégia exportadora finalizando aqui a conversa sobre exportação eu enumerei três fatores de sucesso no comércio exterior primeiro a agilidade nas decisões segundo a rapidez nas respostas e terceiro a eficiência produtiva esse processo internacionalização é necessário dizer que ele é um processo lento normalmente e exige muita persistência e um bom planejamento para que sua operacionalização alcance os objetivos traçados ao entrar para o mercado internacional a empresa deve ter plena consciência de que essa postura representa a abertura de uma nova frente de negócios uma importante frente de negócios sendo aberta então esses eram os tópicos que a gente queria apresentar para vocês em termos de exportação aproveitando o tempo nós estamos um pouquinho avançados estamos praticamente passando um pouquinho da metade do tempo disponível para nós vamos iniciar logo a conversa sobre a importação quando falamos de importação nós temos de um lado o importador no país importador e de outro lado o exportador lá fora no seu país exportador esses dois elementos se bastam para você viabilizar um negócio de comércio exterior bem montado uma importação bem montada a resposta é não existe uma cadeia de prestadores de serviço em torno do importador e do exportador podemos citar nominar assim rapidamente os agentes aduaneiros os agentes de carga os agentes marítimos a praticagem os operadores portuários o ógmo órgão gestor da mão de obra os transportadores internacionais as seguradoras as corretoras de seguro as firmas de inspeção contratadas pelas seguradoras para realizar a inspeção sempre que a mercadoria troca de mãos é entregue pelo exportador ao transportador o transportador internacional ao importador enfim sempre há alguém entregando para um outro uma empresa entregando para outra e aí existe uma firma de inspeção designada por cada empresa para fazer para a seguradora de cada empresa para fazer esse trabalho então essa cadeia de prestadores de serviço ela é no comércio exterior ela é imensa é imensa podemos gastar uma hora conversando só sobre esse assunto a estrutura administrativa do comércio exterior brasileiro ela é formada por os órgãos intervenientes ou seja que estão sempre em todas as operações de comércio exterior e os órgãos anuentes que não estão obrigatoriamente em todos os passos da importação os órgãos intervenientes são a Secretaria de Comércio Exterior a SESEX a Alfândega a Secretaria é órgão da Secretaria da Receita Federal e o BACEN Banco Central do Brasil esses órgãos atuam diretamente na operação de importação como órgãos anuentes nós podemos citar a Vigilância Sanitária órgão do Ministério da Saúde o Ministério da Agricultura o IBAMA eventualmente dependendo da importação que se faça o Comando do Exército o Comando do Aeronáutico o Comando da Marinha a Comissão Nacional de Energia Nuclear podem vir a ser órgãos anuentes o que fazem esses órgãos anuentes eles realizam a anuência prévia de mercadorias a serem importadas quando sua licença de importação é submetida à aprovação da SESEX então antes da aprovação da SESEX é necessária uma anuência prévia de um determinado órgão então no caso de alimentos manufaturados enlatados a Vigilância Sanitária atua em termos de medicamentos a Vigilância Sanitária atua em termos de produtos em grãos a Ministério da Agricultura atua coloca a sua anuência antes que a SESEX aprove a licença de importação nesses órgãos intervenientes aí nós devemos dar destaque especial à Secretaria da Receita Federal porque na verdade ela coordena e supervisiona todas as atividades da Administração Tributária Federal acompanha e coordena as atividades da Administração aduaneira através da alfândega estabelece medidas de prevenção ao contrabando o contrabando e ao descaminho nós vamos ver a diferença entre contrabando e descaminho mais um pouquinho mais à frente promove medidas com o objetivo de compatibilizar a receita com a programação do governo acompanha a execução da política tributária e fiscal estudando os efeitos na economia do país procede a julgamento de processos fiscais estima e quantifica a renúncia de receitas avaliando efeitos de incentivos referentes à redução de alíquotas e isenções tributárias então o papel da Secretaria Federal é vocês podem ver é múltiplo e é importantíssimo no comércio exterior brasileiro e ela se envolve fundamentalmente se envolve nas importações o Syscomex na importação diferentemente do Syscomex na exportação que foi implantado em janeiro de 1992 o Syscomex na importação foi implantado em janeiro de 1997 seus objetivos foram modernizar as operações de importação concedendo-lhe uma maior agilidade e conectar os principais usuários do sistema quem são? os importadores Secretaria da Receita Federal Sesex o Banco Central e demais empresas e órgãos envolvidos em mais empresas como o despachante doaneiro por exemplo todos têm acesso a mesma tela como benefícios do sistema Syscomex temos a utilização a unificação da atuação dos órgãos governamentais na importação a eliminação da duplicidade de controles e sistema de coleta de dados a redução do volume de documentos e a simplificação e padronização dos procedimentos de importação os registros emitidos pelo Syscomex na importação são a LI licença de importação a DI declaração de importação e a CI ou comprovante de importação a LI responsabilidade da Sesex a declaração de importação e o comprovante de importação responsabilidade da alfândega Secretaria da Receita Federal Com a emissão da DI nós iniciamos o que nós chamamos de despacho aduaneiro de importação visando a nacionalização das mercadorias Então o primeiro documento emitido nesse processo no sistema Syscomex é a DI a declaração de importação O segundo passo é a averbação da DI junto ao recinto ofendegado onde esteja armazenada a mercadoria Ou seja o recinto ofendegado onde esteja armazenada a mercadoria ele vai ter que atestar que essa mercadoria está lá na quantidade e na qualidade colocada nos documentos comerciais colocado na DI no caso que é feita com base na fatura comercial O pagamento dos tributos de importação os primeiros tributos pagos na importação são o imposto de importação e o IPI Imposto sobre produtos industrializados a seguir a parametrização e os procedimentos daí decorrentes E por fim a emissão do comprovante de importação Na parametrização nós damos aqui um especial destaque nós temos a partir da implantação do sistema Syscomex em 1997 nós tivemos o estabelecimento dos canais verde, amarelo e vermelho e posteriormente criado o canal cinza Vamos ver qual a situação dessas DI's quando o sistema do Syscomex aponta um sinal verde um sinal amarelo um sinal vermelho ou um sinal cinza No sinal verde a DI está liberada de imediato Há situações em que apesar de cair no canal verde a fiscalização por algum motivo específico dela por alguma desconfiança específica dela ou alguma denúncia recebida essa mercadoria é encaminhada para o exame físico então costuma a gente brinca na área da importação no comércio exterior que esse aí é o canal melancia verde por dentro a mercadoria está liberada mas vai para o exame físico desculpe verde por fora a mercadoria está liberada é para ser liberada de imediato porém a fiscalização a encaminhou para o exame físico ou seja por dentro ela é vermelha então na brincadeira nós chamamos isso aí de canal melancia verde por fora vermelho por dentro no canal amarelo quando a mercadoria cai a DI passa por uma verificação documental mais apurada muitas vezes isso aí exige por uma exigência da alfândega quando identificado algum tipo de problema a emissão de um novo documento seja ele uma fatura comercial indevida ou conhecimento de embarque indevido alguma coisa nesse sentido normalmente conhecimento de embarque porque a fatura comercial nasceu primeiro o documento conhecimento de embarque ele é feito a partir da fatura comercial o canal vermelho a mercadoria então é enviada como falamos há pouco para o exame físico e no canal cinza a mercadoria passa por uma verificação do valor aduaneiro o valor declarado ok geralmente quando existem denúncias essa mercadoria é direcionada para o canal cinza o canal verde ele tem quando não é encaminhado para o exame físico ele tem um prazo de 1 a 2 dias para a liberação da mercadoria o canal amarelo de 3 a 5 dias e o canal vermelho de 5 a 7 dias normalmente às vezes a coisa dependendo do tamanho do lote a coisa se complica um pouco mais e o canal cinza do qual todos devem fugir ele tem um prazo de até mais do que 90 dias então você pode ter dores de cabeça e prejuízos enormes se a sua parametrização indicar lá um canal cinza ok então esses são os canais de seleção parametrizados verde, amarelo, vermelho e cinza espero que todos tenham entendido bem a explicação a seguir a gente fala sobre a classificação fiscal de mercadoria a gente já falou lá na exportação são aqueles 8 dígitos sendo os 6 primeiros do sistema harmonizado comum a todos os países e os dois últimos dígitos da nomenclatura do Mercosul que diz respeito a classificação a uma nomenclatura comum aos países integrantes do grupo do Mercosul ok os incoterms como a gente viu lá atrás na exportação eles fornecem um conjunto de regras internacionais para a interpretação dos termos mais comuns usados no comércio internacional reduzindo dessa forma as incertezas na sua interpretação e definem a responsabilidade de importador e exportador nas atividades de desembaraço da mercadoria para exportação na contratação do frete internacional e na contratação do seguro da operação essa racionalização dos termos auxilia muito até na própria redação dos contratos internacionais são 3 letrinhas que caracterizam uma muitas vezes um parágrafo de explicação que substitui um parágrafo de explicação e vale ressaltar que a otimização desses termos dinamiza a leitura dos mesmos que se refere às obrigações de importador e exportador como eu disse esses incoterms eles são avaliados a cada 10 anos pela câmara de comércio de Paris e eles são vão desde atualmente atualizados agora em 2020 são 10 são 11 incotermos desculpe ele vai desde o Xworks o SXW que a gente diz que é a máxima responsabilidade caracteriza a máxima responsabilidade do importador quando a mercadoria é disponibilizada ao importador na porta da fábrica do exportador e através de um agente de algum seu representante seu o importador tem que buscar essa mercadoria e é responsável por todo o desembaraço para exportação transporte contra ação do transporte internacional do seguro internacional da chegada da mercadoria no Brasil etc e vai desde essa responsabilidade máxima do importador até a responsabilidade máxima do exportador que é o DDP quando as mercadorias são entregues no local de destino designado pelo importador o exportador assume custos e riscos até o local de destino designado pelo importador e as mercadorias são entregues ao importador já desembaraçadas para importação já com o processo de despacho aduaneiro concluído essa modalidade representa como eu disse a máxima responsabilidade do exportador ok nas modalidades de pagamento vimos lá na exportação também pagamento antecipado cobrança bancária remessa sem saque a carta de crédito não vale a pena repetir aqui apenas lembrar que a carta de crédito surgiu para resolver o impasse do risco o risco para o importador no pagamento antecipado e o risco para o exportador na cobrança bancária os documentos da importação também vimos lá na exportação a fatura pro forma primeiro documento elaborado pelo exportador enviado ao importador para sua aprovação prévia e com esse documento o importador pode dar entrada na sua licença de importação primeiro documento emitido no sistema CISCOMEX e dar entrada também fazer a abertura da sua carta de crédito se essa for a modalidade de pagamento ajustada entre o comprador e o vendedor ou seja entre o importador e o exportador a ordem de compra o contrato de compra e venda muitas vezes essa fatura pro forma depois de aceita pelo importador ela se converte em contrato a fatura comercial ela é ajustada entre as duas partes como eu disse lá na exportação e ela deve atender as exigências contidas a fatura comercial deve atender as exigências contidas lá na carta de crédito quando essa for a modalidade de pagamento senão a gente vai ter problema na liberação desse valor para o exportador o packing list ou home maneio que é um documento complementar da fatura comercial nele são relacionadas todas as mercadorias embarcadas informando-se o conteúdo de cada volume os documentos de transporte nós temos os conhecimentos de embarque falamos lá do transporte marítimo do BL Bill of Lading e no transporte aéreo transporte internacional aéreo o AWB ou Airway Bill documentos cambiais o contrato de câmbio e nos documentos fiscais nós temos a nota fiscal de entrada de remessa e de venda ok bom falando de importação nós vamos falar também dos acessórios de algumas coisas acessórias na importação como por exemplo os regimes aduaneiros especiais são regimes aduaneiros em que existem características comuns entre eles como a suspensão da exigibilidade dos tributos de nacionalização você pode estar partir para um desses regimes sem pagamento dos impostos de importação e IPI prazo determinado de permanência no regime e possibilidade de reexportação além também da possibilidade de transferência do regime são eles trânsito aduaneiro o que é o trânsito aduaneiro? é quando a mercadoria importada ela é transportada transferida de um recinto alfandegado de zona primária seja lá um porto um terminal retroportuário ou um aeroporto ou uma estação aduaneira de fronteira para um recinto alfandegado de zona secundária com suspensão de tributos como falamos a admissão temporária ela pode ocorrer sempre que há necessidade de entrada em território nacional de bens importados para nele permanecer somente por determinado prazo com o objetivo de viabilizar a participação numa feira internacional num espetáculo teatral ou numa corrida de automóveis lá nós temos aí todo ano esse ano não vamos ter mas temos todo ano o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 onde todos aqueles carros e todos aqueles aquela parafernália tecnológica ela entra no Brasil no regime de admissão temporária o drawback o que é o drawback ele ocorre quando se importa mercadorias que se virão ao processo de fabricação de uma outra mercadoria a ser exportada ou para beneficiamento no país e posterior exportação ou ainda quando a mercadoria é destinada a embalagem ou acondicionamento do produto a ser exportado ela se aplica ainda a animais pode se aplicar ainda a animais importados para abate e posterior exportação das partes as modalidades de do drawback são suspensão isenção e restituição normalmente o mais utilizado quase que unicamente utilizado é a suspensão o entreposto aduaneiro é um outro regime aduaneiro especial ele trata-se de uma importação sem cobertura cambial ou seja a mercadoria permanece em nome do exportador durante 12 meses podendo ser renovado por igual período e os lotes vão sendo nacionalizados na medida da necessidade na medida do fechamento do negócio na medida da negociação além disso além dessa vantagem de ficar no nome do exportador e você está com os tributos suspensos só pagando os tributos no momento da nacionalização do seu lote que vai ser importado que vai ser nacionalizado você ganha em relação ao 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 porto e ao aeroporto aos recintos alfandegados de zona você ganha mais um dia você tem ao invés de 90 dias que é o prazo dado para a nacionalização das mercadorias armazenadas no recinto alfandegado de zona primária você passa a ter mais um mês ou seja você tem 120 dias para a nacionalização das mercadorias alfandegadas na zona primária na zona desculpe na zona secundária então você tem a vantagem da suspensão dos tributos durante um ano renovável por mais um ano e um mês a mais em relação aos terminais alfandegados de zona primária para a nacionalização das suas mercadorias mais um um regime um regime especial é o entreposto industrial ele se trata de um regime aduaneiro em que a mercadoria importada com suspensão de tributos e servirá essa mercadoria a industrialização e posterior exportação do produto gerado mantendo-se a suspensão dos tributos relativamente aos produtos quando eles são remetidos inclusive a um outro estabelecimento da mesma empresa ok a exportação temporária praticamente é o contrário da admissão temporária a admissão temporária com sinal negativo ocorre sempre que uma mercadoria nacional sai do país por prazo determinado para participação em algum evento internacional devendo retornar após permanência após esse período de permanência no estrangeiro então esses são os regimes aduaneiros especiais que gozam da suspensão de tributos possibilidade de reexportação possibilidade de transferência de regime etc outros regimes aduaneiros que vale a pena fazer dar ciência a vocês temos aí a zona franca de Manaus como o primeiro deles foi criado o regime aduaneiro com o objetivo de desenvolver a Amazônia Ocidental criando um centro industrial no qual a mercadoria é importada com a finalidade de servir de insumo a fabricação de produto voltado à exportação esse produto quando exportado terá isenção esse produto utilizado na fabricação de produto voltado à exportação terá isenção no IPI e redução da alíquota do ICM do imposto de importação na mesma proporção da utilização de insumos nacionais nessa fabricação então se eu usei 20% de insumos nacionais eu tenho a redução na alíquota do imposto de importação correspondente à utilização desses insumos os produtos fabricados na zona franca de Manaus ao saírem para outros pontos do território nacional eles estão sujeitos ao pagamento dos impostos exigíveis sobre a importação dos insumos que contaram com a suspensão de tributos ok a loja franca ou o nosso famoso free shopping é um estabelecimento comercial instalado mediante autorização na zona primária de porto ou aeroporto com a finalidade de vender mercadoria nacional ou estrangeira aos passageiros de viagens internacionais a mercadoria nacional ou estrangeira permanece com suspensão de tributos até a sua venda quando essa suspensão transforma-se em isenção por isso que às vezes o jeito fala eu vou fazer uma viagem internacional não vou comprar nada lá fora vou comprar vamos chegar aqui no free shopping está comprando na loja franca por que os produtos são mais baratos porque os tributos de importação não são cobrados passam a ser isentos quando você faz eles estão suspensos e passam a ser isentos quando você faz a compra o depósito franco é um terceiro regime que a gente vai enumerar nesses outros regimes especiais o depósito franco é o recinto alfandegado instalado em porto brasileiro para atender ao fluxo comercial de países limítrofes com o Brasil países limítrofes com o Brasil que não tem mar por exemplo ok só é admitida a instalação de depósito franco quando autorizada através de um acordo ou um convênio internacional firmado pelo Brasil por fim o depósito afiançado é o local alfandegado destinado a guarda de materiais de manutenção e o reparo de embarcações aeronaves utilizadas no transporte comercial internacional de empresas autorizadas por autoridade de empresas autorizadas esse depósito afiançado ele pode também ser estendido pode ser autorizado para empresas de transporte rodoviário que façam transporte rodoviário entre os países do Mercosul por exemplo recintos alfandegados vamos falar aqui de zona primária de território doaneiro e de zona primária vamos lá os recintos alfandegados a gente começa falando dos recintos alfandegados caracterizando o que é o território doaneiro o território doaneiro é todo território nacional por que essa definição porque em todo o território nacional você pode ter uma instalação de zona primária um porto um aeroporto um terminal retroportuário uma instalação doaneiro de fronteira ou uma instalação de zona secundária uma estação aduaneira de interior por exemplo como nós temos praticamente todos os estados tem a sua ou as suas estações aduaneiras de interior então como zona primária são os pontos de entrada e saída do país portos terminais retroportuários aeroportos ações aduaneiras de fronteira e o controle aduaneiro é permanente e ostensivo com precedência da autoridade aduaneira sobre as demais quem são as demais polícia federal vigilância sanitária agricultura ok a zona secundária a zona secundária elas são utilizadas sempre que a zona primária se mostra insuficiente ou desejar-se um maior tempo para a nacionalização da mercadoria são as estações aduaneiras de interior ou mais recentemente chamados de CLIAS centro logístico integrado a fiscalização aduaneira diferentemente da zona primária ela não é permanente e ostensiva ela é continuada ela só ocorre quando houver movimentação ou manuseio dessas mercadorias importadas uma outra definição importante como resino fundegado é o porto organizado disse que o porto é organizado quando tiver ocorrido a utilização de recursos do tesouro nacional na implantação do porto ou no seu aparelhamento o tráfego e operações portuárias e operações portuárias ficam sob jurisdição da autoridade portuária essa sim estatal a visita aduaneira a visita aduaneira tem a lavratura de um termo formaliza a entrada do veículo transportador internacional no país seja ele navio avião ou caminhão seja o que for ocorre sempre na primeira hora de permanência do veículo transportador internacional em território nacional o veículo procedente do exterior é visitado pela autoridade aduaneira separada ou conjuntamente com as demais concluída a visita são lacrados são colocados lacres nos compartimentos que contenham mercadorias de fácil extravio o manifesto de carga em todo porto internacional em que ocorra embarque de mercadorias destinadas ao Brasil serão emitidos tantos manifestos quanto o número de portos de destino dessas mercadorias no país este documento é emitido pelo transportador internacional por exemplo se eu embarquei no porto de Hamburgo na Alemanha mercadorias para o porto de Santos porto do Rio e porto de Vitória vão ser emitidos três manifestos de carga está certo? isso é o manifesto de carga contrabando e descaminho que eu falei um pouquinho antes agora contrabando e descaminho são conceitos que a maioria da opinião pública não conhece se não vejamos o contrabando ele ocorre no caso de se importarem mercadorias cuja entrada no país seja proibida são quatro tipos de mercadorias que tem entrada proibida no país são eles são elas medicamentos de uso proibido drogas armas e munições e bens móveis usados pasmem bens móveis usados isso é contrabando descaminho o que é descaminho é quando ocorre a tentativa de importar mercadorias de entrar com mercadorias no país burlando o fisco ou seja sem pagamento dos impostos de importação normalmente a gente se depara às vezes no jornal com uma manchete a polícia rodoviária federal apreendeu o contrabando em ônibus proveniente da cidade proveniente do Paraguai são sacoleiros que foram lá a post-strox na cidade leste não sei como chama hoje fazer suas compras para fazer o seu sustento sustento da sua família mas entram no Brasil sem pagar imposto sem pagar nada se não forem pegos na aduana lá na ponte da Amizade eles entram direto e a polícia rodoviária federal se pegar as mercadorias são apreendidas e essas pessoas estão cometendo uma contravenção não um crime uma contravenção estão tentando entrar no país com uma mercadoria que não é sem pagar imposto estão fazendo descaminho e não contrabando como aparece lá no jornal ok essa é a diferença bom falamos tudo aqui sobre importação deixa eu só para encerrar falar do roteiro da importação e da planilha de custos na importação no roteiro da importação vamos enumerar e aí vocês vão lembrar de tudo que a gente falou nessa meia hora nessa última meia hora dos procedimentos envolvidos na importação nós temos a definição do produto a importar a localização de possíveis exportadores e a localização o contato com esses possíveis exportadores lá nos seus países o recebimento e análise das ofertas a verificação da classificação fiscal da mercadoria a ser importada o recebimento da fatura pro forma a obtenção da licença de importação a partir da fatura pro forma da aprovação da fatura pro forma o precálculo do custo de importação a confirmação do pedido a definição e providências quanto a modalidade de pagamento o registro da operação financeira o ROF a emissão da ordem de compra e venda internacional autorização de embarque a contratação do frete internacional e do seguro o embarque da mercadoria a negociação dos documentos de embarque por parte dos portadores junto ao banco no exterior no caso de modalidade de pagamento de cartão de crédito o envio dos documentos por parte do banco estrangeiro ao banco brasileiro o banco brasileiro notificando o importador da chegada dos documentos originais o importador efetua a retirada dos documentos no banco o envio das cópias da documentação para a seguradora o pagamento do frete internacional o pagamento do AFRMM que é o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante no caso da importação por via marítima o recebimento da mercadoria importada o início do processo de nacionalização da mercadoria importada o início do despacho aduaneiro com a emissão da DI a conclusão do despacho aduaneiro quando se dá a mercadoria por nacionalizada ou desembaraçada e a liberação da mercadoria ao importador ok esses são os procedimentos na importação e agora por fim vamos dar um passeio aqui nos tópicos da planilha de custo da importação como você monta o custo de uma importação começamos pelo custo do produto importado o que é o custo do produto importado é o valor FOV da mercadoria lá no país exportador acresça-se a isso o frete internacional o valor do frete internacional e o valor do seguro a somatória desses três itens vai constituir o valor CIF da mercadoria sobre o valor sobre o qual serão calculados todos os demais itens da planilha de custos se não vejamos nos tributos nos tributos alfandegários aduaneiros temos lá o imposto de importação que é a alíquota do imposto de importação que se obtém pela classificação fiscal da mercadoria numa tabela aplicada ao valor CIF da mercadoria o IPI o imposto de produtos industrializados você vai na tabela também para buscar a alíquota do IPI e aplica sobre a soma do valor CIF com o valor do imposto de importação ou seja imposto em cascata depois temos o PIS o COFINS e o imposto estadual o ICMS são componentes também da planilha de custos as despesas alfandegárias começamos lá pelo AFRMM que apresentamos a vocês agora há pouco cujo valor corresponde a 25% do valor do frete marítimo internacional a armazenagem a armazenagem normalmente 0,25% do valor CIF da mercadoria por período de 10 dias vale ressaltar que no caso do aeroporto mercadoria recebida por transporte aéreo internacional o período cobrado é de 5 dias apenas o valor da capatazia aqui vale ressaltar que cada instalação portuária ou aeroportuária tem sua própria tabela os valores são diferentes para as importações via marítima ou via aérea o ata aplicável a importações via aérea é o adicional de tarifa aeroportuária cujo valor corresponde a 50% da soma do valor da armazenagem com a capatazia e temos mais o honorário do despachante do doaneiro figura central nessa nessa operação de importação sem o despachante do doaneiro nós não fazemos nada essa é a realidade e o fechamento de câmbio que gera despesas com o fechamento de câmbio esse é o último item da nossa planilha de custos assim você monta o seu custo da operação ok bom gente me desculpando novamente aí pelo atraso inicial por problemas técnicos nós encerramos aqui o capítulo de importação dessa palestra exportação e importação passo a passo e nós vamos convidar vocês se caso se interessem pelo tema para vir conosco participar do curso de exportação e importação onde os tópicos que eu aqui apresentei rapidamente serão desenvolvidos em maior grau de detalhamento e informação você vai estar conosco durante um dia inteiro isso quando acabar a pandemia isso é um curso que eu ministro de um dia inteiro sobre exportação e importação normalmente em dias de sábado mas se optarem por se aparecer interessados para realizar ainda nessa época agora quando a pandemia poderia estar falando mais alto que todos nós montar isso em módulos e fazer através de plataforma digital tá bom falem comigo sobre o assunto através do meu e-mail marcoaureliomestre arroba gmail.com ou pelo meu telefone 27 o prefixo ddd 99991 3437 ou diretamente com a associação comercial de Sorocaba ok muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco e não se esqueçam tendo qualquer tipo de problema eu além de palestrante professor eu sou consultor nessa área precisarem de mim recorram a mim por favor um abraço legal muito obrigada marco muito obrigada por todas essas explicações tenho certeza que o pessoal que acompanhou essa palestra com certeza informações riquíssimas e muito importantes nesse momento como o marco disse se vocês tiverem qualquer dúvida se precisarem de qualquer informação desse assunto contem com ele que ele está à disposição para mais informações a associação comercial de Sorocaba agradece todos vocês que participaram conosco desta webinar ficamos à disposição se vocês quiserem assistir e rever esta webinar estará logo em nosso canal do youtube então vocês podem conferir também vocês que estão ao vivo conosco depois se quiserem compartilhar com outras pessoas que o marco passou aqui informações valiosíssimas sobre exportação e importação associação comercial de Sorocaba fica à disposição de todos vocês estamos aqui em nossa sede com atendimento presencial das nove da manhã até as cinco da tarde nós temos também uma unidade de atendimento no shopping cidade que está funcionando do meio dia até as oito horas da noite então se vocês precisarem também de qualquer informação entre em nosso site podem ligar no 333-1103 ou também entrar nas nossas redes sociais muito obrigada tenha uma excelente tarde muito obrigada Marco por esta webinar tenho certeza que engrandeceu ainda mais todos os empreendedores aqui que assistiram ok eu que agradeço a associação comercial de Sorocaba e a todos que estiveram conosco muito obrigada gente essa semana tchau tchau